A história primeiro foi comigo, na minha infância, jogando pelos campinhos da vida que a gente fala, nas peladas de final de rua, até a gente começar a jogar entre aspas nas bases também, que nem tive no Cirvicultura, que a gente no passado tinha que trabalhar, porque o apoio era muito pouco dos pais, principalmente do meu pai, principalmente. Mas aí, família grande, então os homens têm que ir trabalhar. E assim foi, aí eu parei de jogar, comecei a trabalhar, etc e tal. E, lógico, rapidamente eu fiz minha família, muito jovem, porque casei com 19 anos, minha esposa engravidou, e naquela época você sabe como é que é, os pais então, mas eu amava como eu amo até hoje, e acabei até me afastando um pouco da bola, porque o trabalho ficou em primeiro lugar. Futebol foi tudo aqui em casa, né, desde o começo. Começou com o meu marido, né, que joga futebol, aí o meu filho foi pelo mesmo caminho, porque ia ver ele jogar, e com cinco anos também começou a jogar bola. Meu pai sempre gostou muito do futebol, e no início ele me levou na escolinha, né, na escolinha do Grêmio ali. Eu gostava muito, né, muito de jogar bola, ele me treinava muito lá no Guapira, e então eu fui começando a jogar na escolinha, fui começando a... desde os sete anos, oito, nove, dez, e seguindo essa carreira, né. Pequenininho, com seis anos de idade, já jogando bola, né, eu praticamente não acompanhava muito, porque trabalhava muito, e até tem um amigo meu, que hoje eu tenho um carinho muito especial, o Zé Afonso, né, professor, levou ele aqui pro Grêmio Filsan, e falou assim, Betinho, você já viu seu filho jogar bola? Falei, ah, meu, para, aquele tamanho, aquele sempre foi miudinho, né. Aí eu peguei e falei, ah, ó, Zé, eu particularmente nunca prestei atenção, né, mas, pô, passa no Grêmio lá, dá uma olhadinha pra você ver seu filho jogando. Aí realmente eu fui lá, falei, nossa, ele é diferenciado mesmo, assim, sabe? Aí, a categoria de base do Grêmio, que é a escolinha nossa, né, chupetinha, mamadeira, pré, mirim, e a gente acompanhando, cara, porque aí o que acontece? Pai e mãe, né, leva atrás, leva atrás, busca jogos e tal. A gente procura estar em todos os momentos, tanto nas dificuldades, nas tristezas, nas alegrias, a gente tá junto. No caso do meu filho, de sair de casa de domingo de manhã e sair sete horas da manhã e chegar às oito da noite com ele. A nossa vida, assim, minha e da minha esposa, nosso final de semana, quadras. Então a gente até que, tinha que deixar o nosso lazer de lado pra correr atrás do sonho dele, né. Todo homem nasce com o sonho de jogador, porque vê aí o futebol sempre na televisão, mas eu sempre tive esse dom, sempre gostei de jogar, jogava na rua, jogava em tudo que é lugar que me chamava, então eu vivia futebol também. Levamos pro Palmeiras fazer teste, então aquela loucura também, e acabou não ficando, aí fomos pra portuguesa. Ficou três anos na portuguesa, tentando, buscando, lutando, né, a gente via o sofrimento dele, assim, entendeu. E eu, particularmente, correndo com ele, largava até meu salão, sabe, trabalho, pra buscar o sonho, né, quem não quer, né, buscar o sonho do futebol, o caso dele principalmente, porque eu era o meu sonho. Falei, então eu vou arrasar o dele. Ele tirava de onde não tinha, né, pra sempre me ajudar, então minha mãe também, minha mãe levava eu em todos os treinos, jogos, acompanhava eu nos ônibus aí, meu pai mais trabalhava, né, e era, sempre foi maravilhoso, graças a Deus eu nasci numa família abençoada, né, onde eles realmente incentivam todo dia a gente sonhar mais alto que a gente pensa, né. Tem uma história dele em Minas, foi engraçado, ele ficou lá numa chácara, né, onde era o alojamento deles, e eles não tinham doce pra comer, cara, eles só se alimentavam lá, davam uma refeição por dia, eu mandei até uma caixa, cara, de bolacha, doce pra ele, falou, ó, se vira aí, meu, né, pô, pai, aqui não tem um doce pra gente comer, ele não tinha dinheiro, né, e aí ele me ligou, eu falei, ó, pai, eu sinto muito, mas eu reparti com todo mundo, falei, porra, meu, tá me sacaneando, cara, né, então foi assim, cara, aí ele voltou pra cá, foi pro interior, foi pro sul. Fiquei muito tempo no Flamengo de Guarulhos, categoria de base, depois fui pra alguns clubes profissionais, né, fui pra Mato Grosso, fui pro Pirapora, eu viajei muitos lugares no Brasil aí, jogando em alguns clubes, né. Depois fui pra Polônia, o investimento que eu fiz, nunca quis assim, de volta, mas eu queria realizar o sonho dele, o meu sonho, né, que eu não consegui. Empresário é bom você ter, mas realmente os empresários hoje têm destruído muitos jogadores, né, então infelizmente você vê alguns jogadores hoje, você vê a Vars, a Vars é um ciclo hoje de jogadores, meu, só jogador bom, você vai assistir um jogo de Vars, assiste um jogo profissional, você já não vê mais diferença, porque o nível é o mesmo. Então você vê tantos jogadores, infelizmente, que não desistiram disso, porque não tem capacidade de ter um empresário junto. Ele falou assim pra mim lá, pai, vou voltar. Falei, meu, você tem certeza? Porque é o seguinte, é, 26 anos de idade, dificuldade grande pra você ter ido, né, até um cliente meu, amigão, seu Guido, patrocinou a passagem, né, porque eu não tinha dinheiro na época, né, eu tava reformando até esse salão na época, eu falei, ó, você chegou aí, cara, você já tá aí, né, você que sabe. Aí ele falou, não, pai, vou voltar, o empresário aqui pisou na bola e se de repente pintar alguma coisa eu volto. Falei, tá bom. Só que às vezes ninguém sabe os bastidores do futebol, né, muitas pessoas sentem falta da família, saudades da cultura, né, do que faz. Aí eu comecei com a minha esposa, nós saímos, aí fomos pra um barzinho, eu falei assim, ó, a carreira do meu filho acabou hoje. Ela falou assim, por quê? Falei, ó, acabou. Porque ele já tá lá, né, ele, porque, pô, na hora você sabe, fica perto da Ucrânia, Alemanha, tudo perto, né, então vai fazer os testes, ele tava com dinheiro, falou, acabou hoje. Ela falou, sério, eu falei, acabou, porque aqui eu não tenho mais o que fazer aqui. Aí ele voltou e acabou mesmo. É, meu marido, nós depositamos todas as nossas expectativas no meu filho, né, e foi aquela frustração. Nunca tive alguém que falou assim, ó, você é seu empresário. Nunca. Meu empresário era meu pai. Nunca tive alguém que chegou a dizer, meu avô, eu investi em você. Então eu não me senti pressionado, não, porque meu pai deu o melhor dele, eu dei o meu melhor. E pra você ver que Deus foi tão bom com a gente, que eu tenho uma irmã hoje que vive esse sonho. Eu quero aproveitar o máximo enquanto eu estiver dentro de campo e ser feliz, dar gol, fazer gol. Então isso que importa é o time sair igual a gol. Veio a Gabi, pequenininha, nasceu, menina, coisa mais linda. Meu marido levava ela muito no clube, onde ele jogava, né, que a gente, nós somos sócios de um clube, e ele levava ela. E ela começou a brincar lá com os meninos, né, começou a jogar bola, tudo. E os meninos, e ela ficava só olhando, e os meninos não deixavam ela jogar. Eu dei risada e chorando ao mesmo tempo, cara, porque ela é muito engraçada. Eu ficava no bar lá, né, jogava a minha bola, e ela pequenininha, nas quadras e tal, e tal. Aí, eu sentado com os caras, assim, batendo papo, assim, né, os caras, aí os moleques lá, né, ficaram as panelinhas. Até nos rachão de clube, tem panelinha dos moleques, cara. Aí, cara, ela descia bem devagarzinho, assim, né, pelo cantinho, assim, do muro, ficava lá encostado no alambradinho, né. E os moleques lá, jogando, gordinho, magrinho, alto, baixo. Aí, eu gritava lá, assim, aí, moleque, ô, molecada, deixa ela jogar aí, meu, só porque ela é mulher, meu. Aí, ah, aí os moleques pegavam, né, escolhiam outros times, né, e falavam pra ela assim, ó, vem você, vai, entra aí, entra aí. Aí eu falava pros caras, meu, fica vendo. E foi impressionante, porque quando ela entrou a primeira vez, o time dela não saía mais. Aí, quando foi da segunda vez que ela foi lá, no domingo seguinte, eles brigavam pra quem tirava o Paruímpa primeiro, pra poder escolher ela primeiro. Porque ela debtonava os times. E foi assim. Cinco aninhos, ela já sabia bater na bola com a esquerda e com a direita. Aí, com sete anos, ela foi pra escolinha do Grêmio, já. E minha mãe tentando colocar no judô, colocando, colocando uns negócios, assim, diferentes, sei lá, natação. E ela voltava brava, porque ela queria jogar futebol, eu não gostava. Fez até judô um tempo, mas até um dia que minha mãe desistiu, falou, não, realmente, é futebol, nós vamos lá pra escolinha do Grêmio. Eu lembro até o primeiro dia que eu ia pro treino, que eu fiquei no banheiro. Eu fui no banheiro e fiquei pensando, será que é isso que eu quero mesmo? Aí foi até que ele me levou e foi onde tudo começou. O raio caiu duas vezes no mesmo lugar, com ela. Porque ela foi pro Grêmio Filsan, conheci o professor Zé Afonso também de novo, cara. E falou assim, não sei se foi o Zé Afonso ou foi até o Timóteo, né, o professor Timóteo na época. Ele falou pra mim assim, ô Betinho, você já viu sua filha jogar? Onde tudo começou, né, primeiro pela escolinha, pelo trabalho que foi feito aqui já há muitos anos atrás. Não só começou com o meu filho, né, que terminou com a Gabi. Então é uma fita, né, é um DVD, a gente lembra de tudo, tudo. E aí no primeiro jogo dela, ela fez acho que dois, três gols. Ela de titular, cara, cabelinho amarradinho, eu e aqueles oito moleque no banco, velho. Eu começava a dar risada. Eu falei assim, meu, imagina os pais, cara, né, aqui assistindo, oito garotos no banco, e um dos aqueles garotos, tem uns pais aqui, imagina, uma menina jogando. Comecei a jogar com os meninos, joguei campeonatos, e foi a hora que eles me proibiram de atuar. Eu fiquei muito triste, vieram até minha porta aqui pra dar a notícia. Passou até uma matéria no Globo Esporte, de uma menina do Rio Grande do Sul, que ela não podia jogar mais no meio dos meninos, né, porque a confederação de futebol de salão disse que até nove anos não podia mais, porque os moleques já tinham malandragem, né, já tinham aquelas coisas de passar a mão e tal. Inclusive a Gabi também, eles tiraram a Gabi do time, ela ficou muito chateada, cara. Nossa, muito chateada. E ela queria jogar, 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 e eu falei, bebê, me chamava de bebê, né, desde pequena. Até hoje eu chamava de bebê. Falei, bebê. Depois eu fui pro Maccabi, aí foi onde eu joguei com meninas mesmo, joguei com meninas mais velhas, joguei com meninas mais novas, então eu não tinha muita idade, assim, e eu era a mais nova de lá. Ela disputou uma competição interclubes, que eles pegavam as melhores, né, e montavam um time pra disputar interclubes pelo Maccabi. Engraçado, cara. Elas foram campeãs lá no Pinheiros, ela veio muito chateada. Já te falei, bebê, pô, você foi campeã, cara, você cadê a história? Falei, rapaz, pode me tirar desse time, eu não quero vir aqui mais não. Falei, por quê? Rapaz, essas meninas não se concentram, essas meninas não focam, sabe? É tudo bagunçado. Eu peguei e falei, bom, foi ali que eu comecei a ver, cara. Falei, essa menina vai longe. Peguei um amor muito grande pro futebol, vi que era aquilo que eu queria mesmo. Foi até quando o meu irmão foi jogar lá na Vila Guarani, e ali viu as meninas do Centro Olímpico treinadas, né, do profissional, e ele perguntou pro Alê, que é o treinador de goleiro, onde tinha, que a gente não sabia. Eu nunca, eu mesmo não sabia. Então ele perguntou pro Alê e ele informou meu irmão, falando que tinha categoria de base feminina, ali no Centro Olímpico, perto do Biriapuera. Na primeira reunião que teve no Centro Olímpico, né, eu falei assim pra ela, eu falei, ó, a gente tava vindo no carro, eu falei, meu, você tem certeza que você quer isso pra você? Ela falou, eu quero. Eu falei, você tem certeza? Porque futebol não tem dó de ninguém. Futebol não tem dó. Ela falou assim, não, eu quero. Eu falei, então, maravilha, então. Então, vamos dar sequência. E aí comecei a treinar ela forte, comecei a treinar ela mesmo, de fazer ela chorar mesmo. Várias vezes ela chorava aí nos treinos, fazia dar 50 chutes no gol, 50 com a esquerda, 50 com a direita. Mexeu muito na psicológica, mas foi muito, depois daquele dia foi muito importante pra mim, porque ali com 15, 14 anos, ele falou que já iria me tratar como profissional, isso era isso que eu queria pra minha vida. Eu falei que era, e que ele falou, então, a partir de agora, a gente vai em busca do seu sonho. Eu nunca vi homem assim, tão dedicado, né? Minha irmã, ela vê vídeo, ela acompanha lances, ela assiste jogo. Ela vive jogo, se ela tá em casa, ela tá assistindo, ela tá no celular, ela tá, sabe? Ela fica, praticamente, o quanto que ela não tá treinando, ela tá no celular, vendo jogadas, vendo os ídolos dela, que ela tem, né? Joguei no sub-15, campeã quase de tudo da base, ganhei, nos dois anos consecutivos, melhor. Então, depois subi pra 17, a gente também, e nisso foi convocações, minha primeira vez, que eu fui pela seleção, depois fui pra 17, fiquei pouca na 17, porque o Arthur logo me subiu profissional, e lá sempre tinha uma, eles tinham uma conduta de ir sempre formar atleta, então tinha que passar pela todas as categorias de base, e eu fui a única que ele já puxou direto e me subiu pra profissional. Só que eu vou avisar pra vocês, não me cobrem nada, porque esse primeiro ano que ela vai subir profissional, ela vai ficar no banco, nem vai pra jogos, ela vai ganhar uma experiência, pra gente preparar ela, o outro ano da etapa dela, com 19 anos seria, né? Ela subiu com 17, com 18 anos, falei, ah, tudo bem, Arthur. Aí resolvi subir onde tinha as melhores, lá me deparei com a Erika, com as meninas que eu via, assistia lá no Paquembu, torcia lá por elas. Mas a gente, né, como pai, torcedor, aí não quer no banco, né, cara? Falei, puta, ela vai ficar no banco, mas tudo bem. E ela subiu, cara, pro profissional, num time, que a gente pode falar, uma seleção brasileira, porque tinha a Erika, né, Rosana, A base como profissional é totalmente diferente, o ritmo é outro, a força é outra, e eu, com 17 aninhos ali, tentando, mas graças a Deus, nunca desisti, sempre treinei, sempre tentei evoluir o máximo, e eu comecei a entender e ir pra cima, agarrar as oportunidades que eu tinha com o Arthur, foi onde tudo começou, que eu joguei Paulista pela primeira vez, joguei Libertadores pela primeira vez nova, comecei a fazer gols, comecei a ajudar a equipe, então isso foi crescendo dentro de mim que eu podia chegar aonde eu queria. Minha irmã viveu o que eu não vivi, graças a Deus, né, então por isso que talvez eu passei por todo esse propósito no futebol, eu sofri muito no futebol, sofri muito porque eu fui muito humilhado, só que eu nunca contei nada pros meus pais, todas as coisas que eu já passei, porque a gente tem que guardar pra gente, pra servir como um grande homem um dia, né, mas minha irmã não precisou passar nada disso, graças a Deus, eu ensinei tudo pra ela, assim, do começo ao fim, de amizades, de disciplina, de treinamentos. O que ela é hoje, pode ter certeza, 100%, uma grande referência dele. As pessoas falam que tem jogadores e atletas. A minha filha é uma atleta, ela não é uma jogadora, ela é uma atleta, porque ela é dedicada, ela tem foco, o que ela quer, ela consegue. Eu falei, Juninho, a Gabi titular, pegando com a Cristiana, porque a Gabi é fã da Cristiana, era o sonho dela, tirando a Marta, né? Por quê? Quando ela tinha, acho que oito anos, oito ou nove anos, ela começou esse negócio de internet, essas coisas, e a senha dela, do Orkut, era Marta no futuro. Ah, isso é bem especial, assim, eu sempre luto o máximo pra realizar o meu sonho, porque, assim, pra mim realizar, eu sei que vou estar realizando o sonho deles, porque eles, depois que eu comecei a jogar bola, tudo virou função a minha, assim. Por que essa frase, é a fé que ilumina a minha alma? Eu acho que é a esperança. A fé sempre vai iluminar a sua esperança. A fé ilumina sempre ao acreditar, entendeu? Então, a gente nunca consegue chegar a lugar nenhum se você não acreditar no seu potencial, no que, de repente, você quer, sonha e possa chegar. E o meu pai sempre é incrível, que o meu pai, desde pequeno, mesmo ele não, não tão envolvido assim, ele falou que, ele não assiste o melhor do mundo, né? Ele, ele pouco vê assim, e ele falou que, quando ele for pra ver, assim, assistir, ele vai me ver lá. Então, quando ele estiver assistindo, é porque eu vou estar lá disputando entre as três. Então, o nosso maior sonho é esse, mas eu sei que vou lutar ao máximo, fazer o melhor possível pra tentar realizar esse sonho. Mas eu sei que o que eu realizar e eu estiver feliz, eles vão estar do meu lado também e a família inteira vai estar feliz. o meu pai é o patrocinador, o irmão é o faz tudo, né? Tipo assim, aquele que tem os contatos e eu sou a motorista. Minha mãe cuida de todos os mínimos detalhes que a gente não enxerga. A gente sempre foi focada no futebol, mas ela é realmente o alicerce de tudo, assim. Você vê que a gente até brinca em casa, tudo é ô mãe, mãe, meu pai também, fica enchendo o saco. Tu não chama ela? Tenho certeza que vamos chegar ao maior, né? Que é aonde ela quer chegar. E você já sabe. E você já sabe.